O que é o Júlio Plazo? Foi um dos momentos mais intensos e mais especiais da minha vida, o encontro com o Júlio Plazo. Uma beleza, assim, conversava com você, tinha uma coisa, né, de um olhar penetrante, magnético. O Júlio procurava alterar o andamento da arte. Nesse caso, ele era um vanguardista. Eu conheci a obra de Júlio Plazo antes de Júlio Plazo. Foi na Bienal, na nona Bienal de 1967, e que era uma obra geométrica muito vivaz, com cores primárias. Ele é eficaz, ele acontece. Não é uma coisa que te deixa, como é que se fala, isenta de qualquer reação. É difícil definir qualquer pessoa. O Júlio, então, é mais difícil. Não tem definição. Não tem definição. Não tem definição. Não tem definição. Então, assim, olha essa dia. Nós estávamos os dois muito interessados por tudo o que representava uma evolução do arte. Começar de novo determinadas formas de expressar e de apresentar as coisas. E Julio, claro, derivou em umas coisas tremendas, com a poesia, com... Tuvo relação com uma série de poetas. A Julio e a Helena, eu os conheci quando me preparava para a Academia de Bellas Artes. Eles estavam também fazendo preparação clásica. Então, eles dibujavam ali. E eram dois personagens muito característicos que chocavam. Isto é uma época que estou falando do ano 58. Eram três artistas muito diferentes. Lugán era mais um dadaísta. Ele era um electricista. Havia como objetos, como esculturas. Mas Julio é o que tem uma ideia mais constructivista da pintura naquele momento. De essa pareja que eram Helena e Julio, nos anos 60, a figura importante era Julio. Em este catálogo, Ignacio Gómez de Liaño describe o viagem e as coisas que ele percebiu de todos nós. Primeiro pegou um trem até Tours e depois eu quero fazer autostop, chegar a París fazendo autostop. Quando chegamos... Então, homem e tal. Que fazes por aqui e tal. Julio Plaza era o que conducia. Então, ele me mirou um pouco de cima a baixo. E o lugar, que era o outro, que era mais simpático. Julio, que venha com nós. Foi o lugar. Olha, vamos a Holanda e tal. Então, a sorpresa foi que, de pronto, quando eles saíram um tema de arte, eu segui. E se quedaram sorprendidos. Em um momento dado, Logal me mirou e disse, claro, se já sei onde te visto. Na exposição de poesia concreta e tudo isto, que foi a primeira exposição internacional de poesia visual que se fez em Madrid e quase em Espanha. E então, continuamos até París. Quando passamos por Sartre, lugar que sempre foi um muito bom fotógrafo. E ele, então, usou o trípode com a câmera e nos deu essa foto. E ali, em París, se quedou com o mês do ano e nós continuamos a Holanda. Porque eles iam à exposição de Mondrian. O Mondrian, ele adorava o Mondrian, porque ele entendeu toda aquela formulação matemática do Mondrian. Eu fiz uma exposição muito importante da história do arte geométrico em Espanha. em 1989, em que... Aqui aparecem coisas de Julio, que eu tenho aqui señaladas. Ou em Madrid, em 1960, também estava Julio. Julio foi um excelente pintor. É uma coisa que ele jamais revelou para ninguém aqui no Brasil. Um grupo que fundamos, que se chamou Grupo Castilla 63. Estávamos três, que eram Helena Sins, Julio Plaza e eu, que eram os que representávamos as novas tendências. E era um grupo, vamos, muito diverso, porque havia desde realistas, pintores expresionistas e, depois, constructivistas e tecnológicos. Fundamos a Cooperativa de Produção Artística. E tivemos muita relação. Preparamos exposições internacionais importantes. E, concretamente, eu, as peças que tenho eram porque estava dentro da cooperativa. E eu disse, oi, Julio, eu tenho tudo isso, quando quiser te devolvo. E ele disse, não, Ignacio, quédate com ele. E eu digo, eu te prometo uma coisa que não vou vender nunca. Ou seja, que não vou comer com eles, mas eu vou guardá-los para quando alguém quiser fazer exposições ou o que seja. Olha, todo passado dentro do presente, que é isso. Aqui tem o Julio também. Um momentico. As primeiras fotos são essas aqui, que eu vou mostrar. É que eu nunca abro isso. Eu fui apresentada ao Julio por uma jornalista que vivia na Casa do Brasil. Então, ela me levou para conhecer um artista espanhol que tinha ganho uma bolsa para o Brasil. Convivemos em Madrid por seis meses ou cinco meses. Ele veio para participar da Bienal e fazer os seus trabalhos. Ele fez, eu presenciei a execução dos trabalhos todos, às vezes de noite, em marcenarias. Encontrei pela primeira vez o Julio, me lembro muito bem que o Julio estava colocando as serigrafias do livro num varal. Porque ele estava produzindo um primeiro livro, objeto, com o editor Julio Pacello, argentino, editor, que fazia livros muito especiais, livros de artista. Fiquei com aquilo em casa, olhei e falei, não vou fazer apresentação, não tem como aqui. Então, me ocorreu fazer um poema motivado pelas cores primárias, usando certas palavras, abre, fecha e criando outros neologismos. E eu entrei nessa primeira publicação como um colaborador, o que seria um prefácio poético do livro. Ele é como o bicho da Alicia Clark, entende? Dá para comparar. É uma obra dos anos 60 que também está ali, estava no ar essa questão da participação do espectador, da obra aberta. A primeira ideia que surgiu foi de fazer um livro inteiro com aquela associação de poemas e formas, pop-up. Havia uma proposta de que a forma plástica rompesse, avançasse no espaço. E a ideia do Julio, como era minha também, não era de fazer, não era do livro de artista. Na minha cabeça, matemática, geometria, topologia, ela funciona como um fator organizativo dos elementos plásticos. Então, como é que a gente trabalhava? O Julio fabricava aqueles modelos em branco, totalmente em branco, com aquelas formas. Eu levava para casa, eu geralmente pegava um papel quadriculado, reproduzia aquilo para saber onde eu ia instalar as palavras. E ficava tenteando até que surgisse uma ideia. E daí saíram os primeiros poemas-objeto, que acabaram se transformando na primeira edição do Poemobris, que saiu em 74. Hoje é banal dizer que o artista faz livro, faz publicação, faz folder, que isso é também trabalho de arte. Naquela época, não. Existia a concepção mais clássica das belas artes dominante. Onde estávamos agora? Depois em Porto Rico, é isso? O convite para Porto Rico veio no momento em que ele tinha terminado a sua ligação com a Bolsa, já tinha feito o livro do Pacello. Fiel à sua formação e aos seus princípios, ele vai investir na universidade como esse bastião de um berço de formação de agentes críticos. Começou a ser professor em Porto Rico um ano depois que chegamos lá, porque ele foi contratado como artista residente. E para ajudar a coordenar também com a Rio Crespo a galeria de arte, fazer as publicações da galeria. Fez belas exposições, a Exposição de Arte Postal foi uma das primeiras que se fizeram no mundo. Havia uma proximidade muito grande com os Estados Unidos, com Nova Iorque e com o grupo de Leo Castelli. Eles estavam sempre lá com Lichtenstein, a família. Veio Robert Morris, Bárbara Rose, mas também vinha gente da Europa. Vinha o Germano Tchela, esteve, o Umbra Polônio. O curso em Porto Alegre foi feito durante o estadia em Porto Rico, foi em 71, né? Proposições criativas. Quer dizer, tudo que a gente tinha eram proposições criativas. Eu acho que foi um curso super avançado para aquele momento e super antenado com a cena internacional, arte de processo, conceitual. Gerou uma série de polêmicas dentro do próprio instituto. Muitos se desgostaram com a presença dele. Aquela coisa toda do choque dessa outra linguagem em relação às questões que estão consolidadas. Então, era um absurdo. Tinha bolsões, vamos dizer assim, conceituais de artistas que estavam em uma faixa de anti-arte. Já em todo mundo. A presença foi para botar as coisas nos seus devidos lugares, direcionar e mostrar que realmente aquilo estava certo, que era o que tinha que acontecer. A aprovação, né? De que, ah, vocês estão bem gurizada. Pode continuar aqui. Está tudo legal. Isso aqui me mandaram lá de Porto Rico para mostrar como é que são as esculturas deles. Estão tudo bem conservadas. No primeiro momento, fizemos muitas produções, muitas gravuras, muitas edições de livros de artistas, de tudo. E, de repente, ele achou que não era mais o momento disso, né? Mas, logo ao chegar ao Brasil, ele retomou outras fontes para o trabalho. Quando vivíamos perto do aeroporto, ali, era semanalmente que nos encontrávamos, né? O Haroldo vinha em casa, o Augusto de Alí, chamantíssimo também. E eu me lembro muito claramente que a Amélia dizia que o Júlio era o verdadeiro homo faber. O Júlio não parava de trabalhar. E a casa deles era uma fábrica de arte, né? Eles eram uma espécie de workaholics artistas. Os dois sempre com os seus respectivos ateliês ali, trabalhando. Era uma fábrica de arte aquilo aí. O ateliê estava do lado da mesa da sala, onde a gente comia, na cozinha, conversava e cozinhava. Sei lá, era uma coisa assim da vida, né? Essa relação entre o perfil do artista, como aquele que é também editor, curador, organizador, pensamento de arte, muito mais extenso do que a criação de um objeto de arte. Eu vi nele esse perfil. Nós fizemos juntos, com outras pessoas, claro, uma publicação chamada On North. Funcionava mais ou menos assim. Cada artista fazia a sua obra, eram tiradas, não sei se cem ou duzentas cópias, e eram envelopadas, um envelope comum, e eram distribuídos de alguma maneira. E a arte postal surgia como, digamos assim, como resistência ao sistema de galerias, ao circuito mais ou menos estabelecido de arte. Esse tipo de você envelopar imagens assinadas por artistas foi assumido em várias outras ocasiões. O meio, basicamente, o suporte ativo era o correio, o correio clássico. Mas, através do correio, se veiculavam uma série de mídias mais ou menos alternativas, que era o livro, era o impresso, era o panfleto. O lugar, vamos dizer, para desaguar obras e experiências e tal, era justamente, eram revistas, era o que era possível fazer naquele momento. Quer dizer, você não tinha um ambiente tão forte de galerias, de espaço, mesmo instituições. Em um desses lugares, foi publicado um papeluxo do Júlio, que era um palito de fósforo queimando o papel. Para mim, aquilo é um wi-fi. É um, sabe, é o mínimo de providências físicas para o máximo de exclamações. Aquilo, para mim, é o máximo. Como é que um sujeito consegue, com tão pouco, dizer tanto? Ele era um sujeito irracível, num certo sentido. Por exemplo, eu desenho. Um dia, ele perguntou, e você, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou desenhando. Desenhando? Que coisa rarosa. Eu falei, Júlio, eu gosto. Ah, bom. E eu soube, ele estava me contando, que ele estava tendo aulas de sumier. O que é, enfim, que história é essa, né? O cara que não gosta de desenhar, de quem desenha, está tendo aulas de sumier. Os concretistas, a partir dos livros do Felonosa, adotaram o sumier, ou essas artes, vamos dizer, orientais, enquanto motivo. Eu falava muito uma coisa que é muito marcante, assim, ser artista não é ser especialista em uma técnica. O artista, que sabe muito bem o conceito que quer para o seu trabalho, ele vai atrás da melhor linguagem técnica e meio. Ele estava dando um curso sobre resistência de materiais e tal, e tal. E daí, ele testava o trabalho dos alunos, que tinha que aguentar o peso dele. Então, chegavam os alunos, entregavam o trabalho, e subiam o meu sempre igual. Daí, ele subia em cima, pá, pá, se quebra, assim, zero. Eu acho que isso também provava um pouco dessa resistência, assim, que você vai... Dessa provação, assim, da importância de um esforço e uma dedicação muito grande para se tornar artista mesmo. E sair e fugir do lugar comum. Ele tinha um lado mestre também, nesse sentido, assim, de te instigar, de te colocar questões e tal. E era uma pessoa, ao mesmo tempo, muito agregadora. Quer dizer, o fato de, quer dizer, de chama um, junta com outro. Um trabalho com o Plaza é como letra e música, como aqueles parceiros de letra e música que dão certo, né? Em matéria de livro acabado, nós fizemos mais um, que foi o Rei Duchamp. Eu levei para o Júlio a ideia. Eu tinha encontrado uma das folhas de letra 7. E o Plaza inventou aqueles iconogramas extraídos, fragmentos extraídos do Duchamp. Mas aí ele deu a formato final e achou, deu a ideia de colocar um poemobile no meio. Foi o nosso último poemobile, inserido já dentro da paginação do livro. Um olhar que ele tinha para as coisas que faz a gente aprender a ver, de olhar através, né? Não é só olhar, é ver. É diferente. Eu vejo isso nessa placa da linguagem, que ela está cortada. Ele faz o espectador ter um esforço para ler, né? Ele está colocando ali que também interpretar a linguagem artística não é tão fácil, eu acho. Nesse Poesca e Política do Júlio, a coisa se dá na cabeça do cara que está vendo. E na cabeça no sentido não apenas racional, né? Entra pelos olhos, faz parte da cabeça, é elaborado lá dentro de alguma maneira e vai mexer, talvez, no estômago. Eu acho que o Júlio fez instalações notáveis, assim, como aquelas da Binaldo de 81. Era aquela diferença. Era uma grande extensão da corrente e tinha um pequeno desnível da água azul que posta dentro da mangueira. Uma coisa mínima, assim. O La Diferencia é um trabalho que também é meio síntese da cabeça dele, né? Que faz você pensar em todo o resto que tem em volta desse circuito da arte. O público, a recepção, a instituição, como ela trata a obra e o artista. A estrutura da própria cidade, como a arte circula nela. A apropriação das novas tecnologias para a arte. Ele organizou uma primeira exposição chamado Videotexto, né? E que ele reuniu uma série de artistas, eu fui um dos convidados, também poetas e tal, para fazer aquele tipo de transmissão via telefone, computador. O princípio do Videotexto era para você se comunicar com palavras. Era quase, vamos dizer, se a gente pensar hoje em dia, seria um pouco um e-mail, né? De algum modo, que iria através do telefone e usar, quer dizer, já de imediato. Você vê a cabeça dele. De imediato, você já tentar usar aquilo, aquele e-mail, quer dizer, usar para fazer obra de arte, para fazer poemas visuais, para fazer intervenções. Depois, isso foi para o MIS, quer dizer, aconteceu como uma exposição no Museu da Imagem e do Som. Todo o sistema estava ligado ao computador da teléfono, então as pessoas solicitavam informações dentro de um quadro, digamos assim, um quadro editorial, que aparecia na tela, né? Com um índice, com uma lista dos artistas, então o consulente, o usuário, o espectador, ele teclava no controle remoto e selecionava que artista queria ver. saber, sabe? O que é isso? Tem o dia que tava que ele não pudesse ter, porque ele achava o que era necessário para a linguagem, para o objeto, para o que ele quisesse fazer. Nunca foi um artista de meios tradicionais. A holografia foi um trabalho feito a partir do Moisés Baumstern, que era um dos poucos hológrafos que já dominavam a tecnologia da holografia. O monograma é várias coisas ao mesmo tempo. Ele é um filtro, é uma lente, é um prisma. Então, na sua função de prisma, ele decompõe a luz nas suas cores mais puras, como se fosse o arco-íris. Ele nos mostrou os vários tipos possíveis de holografia que ele utilizava e nos deixava a nós um estudo da possibilidade de fazer alguma coisa, cada um na sua linguagem. E como todo suporte artístico novo não tem a sua linguagem formada ainda, e eu como hológrafo e artista percebi essa dificuldade. Então, eu convidei mais artistas para que juntos procedêssemos a uma investida na linguagem holográfica. A ideia é juntar uma obra de arte conhecida, e aquilo ali, com outra interferência, como esse aqui que eu adoro, esse aqui. Uma interferência. Esse da Pomba. Esse da Pomba, esse da Pomba, isso é tudo isso. Do Picasso. Essas relações, do nível intersemiótico, palavra que o Júlio gostava, eu diria, ele, ela tem que ver, essas relações tem muito que ver com esse tipo de orientação que o Júlio dava ao seu trabalho. Ele era um incansável procurador de coisas, procurador eu diria até de motivos, porque não era um artista que estava, digamos, ligado à realidade, ele não está tomando posse de coisas do real, tipo a natureza, etc., mas ele tomava posse, olha que interessante, de coisas da arte. O Júlio, para mim, é um artista que está na linhagem, que vem de Velázquez, né? Depois de Velázquez, é muito difícil saber quem trabalha isso, mas quem simboliza essa potência é o Duchamp. O Júlio me dava muitos desses trabalhos, que eram objetos que ele criava em branco, para que eu estudasse, porque a gente tinha a expectativa de ainda fazer outras coisas. E, no fim, não deu. Ele foi ficando cada vez mais ligado no texto teórico. O próprio texto dele é um texto poético e de artista. Ele nunca se conciliou muito com as estratégias mercadológicas que acompanham a arte. Falava para mim assim, é, o design é muito legal. Eu prefiro ver vitrine hoje em dia do que a exposição de arte. Ele não ligou para as coisas até o final. Tudo tem um fim previsto, tudo tem um fim imprevisto. E, no fim, não, 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 não. E, no fim, não, 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 não. E, no fim, não, 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 não. E, no fim, não, 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 não. E, no fim, não, 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 não.